Fala galera do YouTube, beleza? Pessoal, antes de começar o vídeo, queria avisar vocês que amanhã vai ter um vídeo no canal falando sobre a promoção que vai começar dia 15, né? Vai ser ali na virada de domingo pra segunda, a partir da meia-noite. Então, de domingo pra segunda ali, meia-noite vai ter promoção. Então, desde já, eu recomendo que você se inscreva no canal de promoções do Telegram, porque eu vou estar publicando lá, deu meia-noite de domingo pra segunda, eu vou estar publicando as promoções lá. E vai ter o link da aba comunidade de promoções do YouTube, onde eu também publico as ofertas. Mas, recomendo que você fique no Telegram, que ele notifica em primeira mão. E bom pessoal, unboxezinho pra vocês aí, ó. Placa-mãe Gigabyte A520 MKV2. Plaquinha aí, custo-benefício. Essa plaquinha eu peguei no aniversário do AliExpress, ela saiu ali na casa dos R$215,00. Então, cara, custo-benefício excelente, né, pra você usar processadores Ryzen. Então, ela já vem ali com a BIOS pra você usar Ryzen 5000, né, e plaquinha muito custo-benefício. Vem ali com o cabo SATA, o espelho e a placa que tem já todas as entradas ali necessárias pra gente estar utilizando ela. A minha já veio com a bateria também, né, geralmente eles não costumam enviar com bateria, mas a minha já veio. E tá aí, ó, plaquinha, zero bala, novinha. Então, vou fazer todos os testes com ela ali, com o Ryzen 5500. E, sem mais enrolação, vou colocá-la ali na máquina e já já eu volto. Bom pessoal, voltei. Placa-mãe instalada, como vocês podem ver aí, ó. Placa-mãe... Foca... Placa-mãe Gigabyte A520 aí, ó. KV2, instaladinha bonitinha. E tá ali a placa-mãe, né, dentro do PC. Tá aí, ó. E vamos começar com os testes, né, pessoal. Vou entrar lá na BIOS pra ver como é que ela tá, como é que é a BIOS dessa placa-mãe. E ver lá as funcionalidades, se funciona XMP, tá. Ah, antes disso, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tô utilizando aqui 16 GB de memória da King Bank, 4000 MHz. Já que ela fala que funciona até 5100. A gente... É a memória que eu tenho aqui de maior frequência. Vou testar aqui. A memória é muito boa, vai ter o link na descrição. Ótima pra Ryzen. Principalmente pra gráfico integrado, que você quer extrair mais desempenho. Quanto maior a frequência, mais desempenho você extrai ali do seu gráfico integrado. Então, vai ter link dessa memória aí na descrição, 4000. E pra você, pode usá-las em Ryzen 4000 e 5000, que você vai poder extrair mais desempenho. Óbvio que depende da placa-mãe, se ela vai aceitar. Então, vamos ver aí se essa plaquinha é de 215 reais, se ela consegue manter aí pelo menos os 4000 do XMP. Então, eu vou entrar lá na BIOS. Quando estiver lá dentro, eu volto. Bom, pessoal, voltei. Já tô aqui dentro da BIOS da placa-mãe. E vamos lá. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui em Twix. Eu setei a memória aqui, ó. Do XMP, perfil 1. Ela tem só o perfil 1. Setei aqui, ó. Memória 4000 MHz. Eu não mexi com times ainda, porque eu não vou mexer com times agora. Eu só setei padrãozinho, ó. 4000 MHz. Aqui em FSLK, coloquei 2000, né? E ela é bem interessante, ó. Ela tem as opções aqui de você... De V-Core. Apesar de ser uma placa ali não apropriada para o overclock, você consegue também fazer um undervolt no processador. Caso você pegue um processador muito quente, você quer dar uma melhorada ali na temperatura dele, você pode fazer um undervolt nela. Bem interessante, né? Para uma A520. E outra coisa, vamos aqui em Settings. Aqui em Eoports, você tem aqui as opções, né? O Abov 4G Decoding e o Resize Bowl Bar, né? Para placas aí que tem suporte. Interessante. Ela já vem, né? E só que para você usar o Rebar, lembre de instalar o Windows. Você tem que vir aqui, ó. Em Save. Nessa placa mãe fica... Não. Fica aqui em Boot. Na opção Boot lá em cima. Você tem que, antes de ativar o Resize Bowl Bar, você tem que vir aqui em CSM Support. Desabilitar ele. Instalar o Windows com o CSM desabilitado. E aí sim, depois você consegue usar o Resize Bowl Bar. Ok? Então, apesar de ser uma placa básica, ela tem todas as funcionalidades. Mas agora, vamos ver, né? Eu vou reiniciar aqui o PC, né? Com a memória em 4000 para ver se ela vai botar. Depois, mais para frente, eu até tento fazer um overclock. Se eu consigo jogar uns 4.250, 4.500 MHz nessa memória aqui. Mas vamos ver se ela vai botar. Se botar, bem interessante. E é uma memória barata aí que você pode pegar. Então, eu vou reiniciar aqui. Quando eu estiver lá dentro da BIOS, eu volto. Bom, pessoal. Voltei e a placa botou, cara. Ou seja, funcionou aqui. 4000 MHz. Vou aqui em memória, ó. Como vocês podem ver, ó. Estou aqui, ó. 4000, né? Esse aqui é multiplicado por 2. E tá aí, ó. Funcionou, né? Lógico que esses times aqui, 4000 MHz. A gente pode dar uma baixada. Mas não vou mexer com isso agora. Mas tá aí. Ela funcionou. 4000 MHz. Então, bem interessante. Com a placa de 215. Então, muito interessante. E agora, pessoal. Ah, vou mostrar pra vocês também aqui. Deixa eu abrir o GPU-Z. Rebazinho funcionando. Eu tô aqui com a RX 6600M. Tá aqui, ó. O resize bulbá habilitado. Pra gente extrair mais performance da nossa GPU. GPU. E agora, eu vou fazer o teste aqui do VRM. Vou abrir o AIDA64. Fazer um stresszinho aqui de 10 minutos. Vamos ver como se comporta a temperatura do VRM dessa placa-mãe. Bom, pessoal. Voltei. Já estamos aqui, ó. Com 10 minutos e 43 de teste. Tá aqui o SYNC 500. Olha só. Vamos ver aqui no HW Monitor. Olha só. Ponto interessante da placa. Ela não teve nenhuma queda brusca no clock. Ela tá sempre mantendo ali os 4.1 GHz. E todos os núcleos aqui estão a 100%. Todos os 12 núcleos aí a 100%, né? Quer dizer, os 12 threads. E agora, eu vou medir ali a temperatura do VRM. Então, pessoal. Pegamos aí, ó. 79 graus no VRM. Então, a temperatura tá bacana. Né? Pra um teste de estresse aqui bem pesado. Tá aí, ó. 79.9. 80 graus, né? Então, a temperatura tá bacana. Lembrando que é um teste bem pesado. E a placa tá segurando. A placa tá segurando de boa. Placa aprovadíssima. Recomendo pra vocês aí que usar no máximo um SYNC 600. Se você quiser usar um SYNC 700X, aí você vai ter que optar por um cooler desse aqui, ó. Você acha na faixa dos 130, 140 reais. É um excelente cooler. E ele vai resfriar o VRM de boa, tá, rapaziada? Então, plaquinha muito boa. Em breve eu vou tentar ver se eu faço ajuste de times e tentar subir mais o clock, né? Ela suporta até 5100 MHz. Então, se essas memórias da King Bank eu conseguir subir bem, mais 4000 MHz já é excelente. Então, você pode pegar aí, pra você que vai usar, por exemplo, um SYNC 500, um SYNC 600, pra extrair mais desempenho. Gráfico integrado, então, nem se fala. Você pode pegar essa placa com 4600G, 5600G e pegar umas memórias dessa aqui, ó. Que vai ajudar bastante no rendimento do gráfico integrado, beleza? Bom, pessoal, voltei pra finalizar, ó. Tô aqui com o jogo aberto, God of War. Tá aí, 6600M, SYNC 500. Vocês podem ver aí, ó, 4.250 GHz, cravadinho, processador. Tá aí, 120 e tantos FPS. Em breve eu trago o teste dessa configuração. Configuraçãozinha bem boa, econômica, ó. Consumo, 200 e... Deve tá dando uns 220 watts, pessoal. É porque eu tô com a TV ligada aqui. Então, deve tá dando quase uns 200 watts. É uma configuração, consumo bizarro. Olha aqui o processador, ó. 37 watts. A placa de vídeo, 87. Nem 100 watts. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora a temperatura aqui do VRM em jogos, tá? Porque vocês têm que saber diferenciar isso aí. Vamos lá, ó. 46, 50, 57. Ó. 57 graus jogando. Então, vocês têm que saber diferenciar isso aí, pessoal. Aquele teste de render é mais pras pessoas que vão trabalhar. Vai pegar uma placa-mãe que quer trabalhar. E aí, às vezes, o cara veio lá, batendo no teste, bateu 80 graus, que é uma temperatura bacana. Mas vamos supor que bateu 100 num teste daquele. O cara, a placa não presta. Não é. Depende do seu propósito. Se você pega a placa-mãe pra trabalhar, lógico. Eu nem indico essa placa-mãe. Mas se você vai pegar, por exemplo, pra ver vídeos no YouTube, jogar. De vez em quando fazer um renderzinho ali de 10 minutos, 20 minutos pra postar. Beleza. Você pode usar softwares, igual eu falei, pra poder renderizar vídeos pro YouTube, que usa a placa de vídeo. E não vai usar nada do processador e não vai usar da placa-mãe. Então, tá vendo aí, ó. Vou medir de novo. Ó. 50... Aí. 58, ó. 57, 58. Olha lá. Fica variando. Isso aí, ó. 58 graus em jogos. Então, cara, perfeita pra jogar. Placa baratinha. Você não vai gastar muito. É... Vou deixar o link dela na descrição aí pra vocês. Ok? E vou deixar... Tem 5.500 também, links. É... Você vai montar um PC com essa placa aí, pegando a placa-mãe e a memória no AliExpress. Na faixa... O kit, né? Na faixa dos mil, mil e cem reais, né? Então, você vai montar, pegar umas boas memórias. 4.000. Você pode usar os 5.500. E, cara, plaquinha muito boa. E é isso, pessoal. Não vou enrolar muito. Espero que vocês tenham gostado. Dúvida, deixa nos comentários. E vai ter links na descrição aí, beleza? Forte abraço. Fiquem com Deus e fui! Fiquem com Deus e fui!